Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje tenho aqui atrás de mim o Volkswagen Nivus na versão Highline e nessa maravilhosa cor cinza Moonstone. Agora, por que será que todo mundo está querendo comprar esse carro que tem tanta fila de espera? Vamos entrar lá e é isso que a gente vai tentar descobrir juntos. Vamos lá. Bom, a gente está aqui a bordo do Volkswagen Nivus Highline e eu vou pedir as mesmas desculpas que eu pedi no vídeo do Audi TT porque de fato a câmera não sabe lidar muito quando o carro tem interior preto e lá fora está claro. Como não tem isso filme, o carro, que é um carro de frota de fábrica, a diferença de cor fica muito gritante, aqui fica muito escuro. Então eu vou colocar mais imagens externas para mostrar mais fora do que essa imagem aqui que fica bem esquisita. Bom, vamos lá. Como sempre eu vou começar falando que essa aqui é a versão topo de linha e ela custa R$ 104.090,00, que você ainda tem que acrescer mais R$ 990,00 da cor que é esse cinza Moonstone, que é essa cor maravilhosa e mais R$ 1.530,00 desse pacote Launch Edition que deixa o espelho preto, o teto preto e essas rodas um pouco mais escurecidas além de obviamente os logos traseiros, o escrito Nivus e o 200TSI também em preto. Então no final das contas, hoje que é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo dia 26 de janeiro de 2021 o Nivus Highline está custando desse jeito aqui R$ 106.610,00 Tem lugar aí, concessionária safada, pilantra, criminosa, cobrando mais do que isso. Triste. Só para lembrar vocês, como eu digo em todos os vídeos, ágil é crime Se alguém quiser te cobrar R$ 1,00 a mais do que é o preço desse carro do que os R$ 106.610,00, denuncia no Procon que é o único jeito de acabar com a palhaçada Voltando, esse carro usa um motor 1.0 TSI que eles chamam de 200 TSI, que é aquele que tem um pouco mais de cavalo, turbina um pouco maior Então ele tem 128 cavalos com 20,4 kgfm de torque Segundo a Volkswagen, o 0 a 100 com etanol é 10 segundos e com gasolina 10,5 segundos Lembrando que com gasolina a potência máxima baixa de 128 de etanol para 116,00, mas o torque permanece Exatamente o mesmo. O legal do Nivus Highline é que ele não tem opcionais tirando as cores E o pacote Launch Edition, que é o que deixa tudo preto Que não deixa de ser cores, né? Apesar dele escurecer a roda também Então esse carro vem absolutamente completo Ele vem com o Volkswagen Play, como vocês podem ver aqui, ele está ligado com o Apple Car Play Você pode mudar para vários jeitos diferentes aqui A visualização ficou bem legal Ele já tem o ar-condicionado digital Ele já tem o painel digital Ele já tem também o piloto automático adaptativo Com faróis em LED Ah, galhardo superleggero ali Bacana, hein? Ele tem também o assistente de manobra Que significa o seguinte Como ele tem o ACC Ele freia entre 5 e 16 km por hora O carro freia para evitar colisão Antes disso, acima de 16 km por hora ou abaixo Ele te avisa Freie Porque você vai bater Ele te dá um aviso aqui no painel Pedindo para você frear Esse ACC funciona diferente Dos pilotos automáticos adaptativos Dos outros carros da Volkswagen de modo geral Então nós estamos falando de Tiguan, Passat, Golf, Jetta e tudo mais Eles funcionam de uma forma diferente Eles têm um assistente de trânsito mesmo Então se você está no trânsito O carro diminui a velocidade E breca atrás de outro carro E quando o trânsito anda É só você dar uma encostada no acelerador Que ele volta a fluir Ou para velocidade determinada Ou seguindo o trânsito O que não é o caso desse carro Quando ele baixa de 16 km por hora Ele acende um aviso no painel Mandando você frear Freie Ele não para sozinho Então ele não tem essa ajuda Esse assistente de tráfego aí Que os outros carros têm O legal é que essa versão Highline Como ela vem completaça Inclusive com os faróis de neblina De LED e tudo mais Que inclusive eles são direcionais Se você tiver com ele desligado Aqui quando você vira o volante Ele acende o farol de neblina Para o lado que você está virando Para te ajudar a enxergar melhor Para o lado Tem gente que acha feio isso Que só acende um lado O outro Eu acho bem legal Não me incomoda em absolutamente nada Eu acho bom Porque a gente consegue visualizar Obviamente Para onde você está indo Aqui o piloto automático adaptativo Está ligado Então vocês podem ver Que eu não estou com o pé No acelerador nem no freio O carro está seguindo O trânsito aqui Mas se ele diminuir a velocidade O carro vai entrar Pedindo por favor para parar Claro se baixar dos 16 km por hora Outra coisa que ele tem também É o assistente de manobra O que significa isso? Se você está manobrando o seu carro E ele tem câmera de ré O carro está brecando Ele pediu Freio Você que tem que frear Brecar Então se você está manobrando Engata ré E está indo em direção a um obstáculo Mesmo com o sensor de estacionamento Você não enxergar Ele freia sozinho para não bater E isso eu acho bem legal A dirigibilidade do Nivus É muito legal Porque ele é um carro Bem mais esportivo Do que por exemplo O Polo Ou o T-Cross Ele tem a suspensão bem mais firme Apesar de ser mais alto do chão A suspensão A suspensão é mais firme E graças a Deus Porque isso traz um pouco mais de estabilidade Em relação ao Polo Porque esse carro na verdade É um Polo Com a frente um pouco diferente E a traseira um pouco diferente Se você tirar essa porta desse carro E colocar num Polo A porta é exatamente a mesma Tanto a dianteira quanto a traseira Então o meio do carro é exatamente igual O que muda de fato É a dianteira A traseira E eles colocaram Uns suportes aqui no banco Para o banco ficar um pouquinho mais alto Do que é o banco do Polo Inclusive muda também O apoio aqui da coluna de direção Então ele faz Você estar numa posição um pouco mais alta De dirigir Além de obviamente A suspensão ser um pouquinho elevada Então a impressão que você tem É que você está num carro mais alto Mas não tão mais alto assim Então além dele ter a suspensão Um pouco mais firme Ele tem a direção também mais dura Eu não sei precisar Obviamente isso A engenharia da Volkswagen sabe Mas para mim A firmeza da direção hidráulica Porque nem a hidráulica é elétrica Mas o quanto ela é firme Me lembra muito mais Os Polo e Virtus GTS Do que T-Cross ou Polo normal Então como eles todos dividem plataforma Por isso que eu comparo muito esses carros Porque como eles dividem muito plataforma e tudo Inclusive o Virtus está incluso nessa conversa aí Eu acho que esse carro Lembra muito mais um GTS Para dirigir Apesar de não ter o motor 1.4 Tem o motor 1.0 Ele lembra de direção Muito mais um Polo GTS Do que um Polo normal Ou do que um Virtus Então para quem gosta de esportividade Esse carro é um prato cheio Então eu cheguei a pegar umas curvinhas Assim Aqui perto de casa Que tem uma sequenciazinha de curvas E eu achei muito interessante Como é diferente o comportamento desse carro Com a roda 17 Do que o comportamento do Comfortline com a roda 16 Então Além de mais bonito Além de ter mais coisas A versão Highline ainda é um pouco mais esportiva de dirigir Ela te passa uma segurança maior E eu achei isso muito legal Muito interessante Porque Acho que Quando você está com total domínio do carro E essa segurança te passa um domínio muito maior do carro Acho que é Mais divertido de dirigir E para quem gosta de dirigir Quem curte a direção Esse carro tem uma direção Mais interessante do que a do T-Cross por exemplo Como eu disse Parece muito mais dos GTS Mas veja só Isso não torna o carro desconfortável Ele é confortável Mas você sente uma esportividade maior Vamos falar um pouco de espaço interno Essa plataforma MQB E essa aqui Eles chamam de A0 E A0 curta Que essa plataforma é exatamente a mesma do Polo Ela é muito boa A gente sabe que Ela é muito bem construída Porque tem aços De alta e ultra resistência E a gente sabe que A deformação é mínima E além de tudo Ela tem espaço E ergonomia A posição do volante é muito boa A posição dos pedais é muito boa Para quem gosta de dirigir como eu Eu costumo dizer Eu até disse isso para o meu amigo João Anacleto outro dia Que eu tenho duas versões de dirigir Eu tenho a versão Leap Touring Estrada E tenho a versão Corsa A versão Estrada dirige com um pé só Aqui passeando Conversando com vocês Freio e acelerador A versão Corsa É pé direito no acelerador E pé esquerdo no freio E isso não me faz enfiar a cabeça Porque eu acostumei a dirigir Então não me faz dar aquelas cabeçadas assim Então Mesmo freando com o pé esquerdo A posição que você fica aqui É muito boa Eu gostaria até que o pedal do freio Fosse um pouquinho mais para a esquerda Que aí sim você dirigir com dois pés Com a maior facilidade do mundo Mas Assim está bom E aí o espaço aqui dentro da cabine É muito bom Porque você tem uma amplitude Lateral muito boa O espaço aqui é legal Você tem regulagem de altura E profundidade do volante Inclusive tem altura do banco também Tudo bem que ele está no mais baixo Ele podia baixar um pouquinho mais Mas como eu disse Nesse carro eles fixaram o banco Um pouquinho mais para cima Do que no polo Então você fica de fato Com a posição um pouquinho mais elevada Para dirigir Prejudica? Não Mas eu gostaria que fosse mais baixo Mas como nós estamos Num SUV Coupé Como diz a Volkswagen Mas Não é um SUV É um hatch Eu posso dizer Que apesar das dimensões e proporções Serem maiores Esse carro É o substituto Natural Do Crossfox Então Para a nossa amiga Stephanie do Crossfox Acho que você Devia comprar um Nivus Highline Sua cara Continuando com o espaço O espaço traseiro desse carro É muito legal Para quem Tem crianças pequenas Para adultos Ali atrás É um tanto quanto Diminuto O espaço Não é Um baita espaço Dá para andar lá Numa boa? Dá Então vocês podem ver aí Que o banco está regulado para mim Eu tenho um 83 de altura E Para eu andar Atrás de mim É um pouco Complexo Para fazer viagem longa Por exemplo Ia ficar bem apertado E outra coisa Não cabem Cinco adultos Aqui com conforto Aliás Em nenhum carro Cabe em cinco adultos Com conforto Eu não sei que seja van Essas coisas Um carro que tem um assento no meio Aquele assento do meio Nunca vai levar ninguém Com conforto A não ser que seja Que nem era o C4 Picasso Por exemplo Que tinha um banco individual Para o ser que senta ali no meio Aí ia ficar perfeito Agora O porta-malas É um pouco maior Do que o do Polo Um pouco maior Que o do T-Cross E menor que o do Virtus Então você tem nesse carro 415 litros De porta-malas Que é um porta-malas Decente Inclusive É um porta-malas Que tem próximo Do tamanho De Porta-malas do Compass Por exemplo Então é um porta-malas Que Tem lá os seus méritos Pelo tamanho E você ainda pode Rebater os bancos E aí ele fica bem maior E fica bem mais espaçoso Isso claro Se você não precisar Usar os bancos traseiros Aí Você vai ter espaço Agora Por que tem tanta fila De espera Para esse carro Bom Primeiro porque É um carro muito gostoso De dirigir de fato Ele está num preço Bem agradável Para o tanto de tecnologia Que ele tem Acho que 105 mil reais Hoje Ah Lipe Mas 105 mil é um absurdo Esse carro É overrated É overpriced Porque os caras adoram Falar tudo em inglês Agora né Então Esse acabamento É porco Cara O acabamento É de plástico Mas não é um acabamento Porco Vai fazer barulho Com o tempo Com certeza Mas quem compra carro zero Fica quanto tempo Com o carro Hoje em dia As pessoas em dois anos Trocam de carro Gente Não precisa se preocupar Com isso Isso é o de menos 106 mil e 600 Para um carro Com o multimídia Aqui Que é o Volkswagen Play Que é Tem Apple CarPlay Android Auto Sem fio Tem o O O emparelhamento Aqui você consegue Botar o Wi-Fi Para os passageiros Do carro Conseguirem Assistir Ser baixa Inclusive aplicativos Na lojinha Aplicativos exclusivos Para o Volkswagen Play São oito aplicativos Tá Não tem nada demais Assim Tem iFood Tem o próprio Aplicativo da Volkswagen Tem O Waze Que eu baixei aqui Nessa central Para ele ter Nativo Tem dois aplicativos De Livros Um que é Para livros Curtos Outro que é Para livros Um pouco mais longos É U-Book E tem um outro Que é Acho que é Compact Books Alguma coisa assim Mas de qualquer forma Para mim São aplicativos Inúteis O único Para mim Que é muito útil É o do Do Zona Azul Porque aqui em São Paulo Zona Azul Você faz tudo eletrônico Agora você consegue Baixar o aplicativo Do Zona Azul Aqui direto No Multimídia Que é o Do Stapar Que é bem legal E você poder fazer Botar aqui Em vez de ter que pegar O celular Para fazer Achei interessante Porque obviamente Quando você estaciona Que você vai fazer isso Agora iFood Você pedir comida Aqui com o carro Em movimento Sinceramente Ridículo Como eu ia dizendo No final das contas O preço do carro Eu acho bem bom Para o que ele oferece Com o piloto automático adaptativo Com a tela Com o Volkswagen Play Com o porta-malas Que ele tem Com os faróis em LED Lanterna em LED Esse volante multifuncional Maravilhoso E aproveitem Enquanto não nacionalizam Esse volante Que ele vem importado Igualzinho do Golf Com o couro Que eles põem lá fora Não é aquele couro Vagabundo nacional Um couro maravilhoso Liso Perfeito Depois quando nacionalizar Vai ficar um couro Igual esse do banco Um couro vagabundo Que é de doer Mas tudo bem Então Lipe Você teria esse carro? Olha Como eu disse antes Já lá no vídeo Do T-Cross Comfort O T-Cross Comfort Line É um carro que me agrada Um pouco mais Pelo teto solar Por ter uma suspensão Mais confortável Para andar na cidade E não é porque Ela é confortável Que ela é pior Claro que faz menos curva Porque inclusive O T-Cross é um carro Mais alto Ele tem o centro De gravidade mais alto Aí o banco Fica mais alto Então se você está Procurando um SUV E um carro confortável Para enfrentar As ruas ruins da cidade O Nivus não é o seu carro O T-Cross é o seu carro Se você está procurando Um carro Mais esportivo Com uma pegada Mais jovial Mesmo Porque não é só o carro Ser mais novo É a pegada jovial dele O Nivus é o seu carro Sim Porque ele tem também O piloto automático adaptativo Que você não tem no T-Cross Você tem todas as luzes em LED Que você não tem no T-Cross Comfortline Ou seja Você tem aqui Alguns opcionais Interessantes E esse carro Basicamente custa Dez mil reais A menos Do que um T-Cross Comfortline Então Você precisa ver Pensar direitinho O que você quer Você quer um SUV Vai de T-Cross Se você quer Um carro Que é um pouquinho mais alto Mas tem essa pegada Mais esportiva Mais jovial Nivus Highline É o seu carro E se você for comprar Por favor Cinza Monston Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri